Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas das linhas que sairão em breve. Ah não? Chamou o Kaleixo de puta? Que que foi o Kaleixo que houve véi? O Kaleixo é puta. Tchau. Vamos começar. Do it. Do it. Além está com o Titano, danos ao Kalsun. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. O inimigo está pronta Agora eu morri, vai novar Ação, 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 ação Ação, atenção, atenção Atenção, atenção A força está próxima Tem um problema amigo, tem bateria não Tem um problema, chegou no ponto Que não tem bateria não, viado Tinha bateria não, véi Queira não, BHzinho, isso é futuro Não, 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 não Não, 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 não Eu não acredito que ele conseguiu fazer alguma manobra ainda, véi Tomar no cu Atenção, tentando danos ao casco É, tomei no cu Era só um tirinho, véi Céu 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 Vamos começar Atenção, atenção Atenção Otário Filho da puta Tô jogando aqui nessa porra Vale a bitcoin De primeiro Tá funcionando Tá funcionando Potência de transmissão em 25% e subindo O cara vou não, Biel 60% Está indo bem Está indo bem 80% Força do sinal e potência máxima Estamos prontos para transmitir O IRL tudo transmite Não sei, velho, então VT-7274 Seu gravador de dados diz que seu piloto original foi morto Correto O capitão Ty Lastimosa foi morto em ação Agora estou vinculado a um piloto interino Fuzileiro Jack Cooper Espere um minuto O Lastimosa vinculou você a um fuzileiro? Sim Ele não tinha outra opção É entendido Vamos transferi-lo para um piloto totalmente qualificado Objeção Cooper é meu piloto Nosso índice de eficiência em combate passa de 90% Toma aí, puta Você tem sorte de estarmos encurralados, BT Permissão concedida Isso é um elogio e tanto vindo de uma máquina, Cooper Bicho, ela parece aquela moleque da propaganda feminista Que ela tá assim, tá ligado? Se ligou Não temos muito tempo Ela tá assim Pica em 180 Mas aí é foda, né, Júlio? Calma, pô Roubou na misórdia, não É sério, Wellington? Então não eram seus amigos E aí, nada do negócio lá, véi? Escuta, a IMC desenvolveu uma arma quântica Ela é capaz de destruir um planeta inteiro Mas não funciona sem a fonte de energia chamada de Arca Sua missão é capturar a Arca antes que tirem ela da base aérea Maralda Corp, armas prontas Amortecedor da peste de energia chamada de Arca antes que eu tinha quebrado já Procure cobertura, piloto, vamos derrubar esse muro Se não acabar com aqueles canhões, não vamos chegar nem perto da nave Eu sou em posição Venha, pronto para ação Cabo para os atacólicos, pronto para o estipado Aqui é cobertura, uma dungeon freak Podem disparar suas armas É, a doideira da porca eles Procure cobertura, piloto, vamos derrubar esse muro Se não acabar com aqueles canhões, não vamos chegar nem perto da nave Eu sou em posição O moleque travou aqui Cabo para os atacólicos, pronto para os disparos Aqui é comandante Brink Podem disparar suas armas Atenção 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 E aí Menino Cadê meu time hein bicho Cadê meu time hein véi Meu time tá perdido nessa porra O que é que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é que é Ai, tem um cara nas costas, porra! Hum? O Ronin é perigoso pra caralho, velho. Ah, meu Deus, o nosso reato desligado. Meu Deus, porra! Meu Deus, porra! Vamos levar a guerra a ter eles, e continuem em frente a eles. Vai, vai, vai! Continua, aquela nave pode decolar a qualquer momento. Badger 100, assuma um subote. Elk 4, preciso de você na frente agora! Atenção, posso gerar a guerra. Atenção, posso gerar a guerra. Atenção, dando danos ao caos. Pessoal, joga com essa porra não, velho. Tu é doido. Usem os números, pessoal. Elk 4, vão para que ele estraga... Você joga com essa porra não, velho. Atenção da Yeng está chegando. Vamos levar a guerra a ter eles. Continuem em frente. Vai, vai, vai! Eu posso dirigir na frente. Ataque com fundo, vai! Atenção, aquela nave pode decolar agora e aumenta. Badger 100, assuma o suporte. Atenção da Yeng está chegando. Vamos levar a guerra a ter eles. Continuem em frente. Atenção, eu não vi núcleo nenhum, velho. Fiquei doido. Fiquei doido aqui. O cara de sapato aqui está pesado, velho. Atenção da Yeng está chegando. Vamos levar a guerra a ter eles. Continuem em frente. Vai, vai, vai! E tem que ter mostro. Temos muitos inimigos africanos. Ataque com fundo, vai em mãos! Continuando aquela nave pode decolar-se em a sua capacitação. Badger 100, assuma o suporte. E aí Isso aqui é, isso aqui é merda demais Isso aqui é merda demais Cara, multiplayer eu não sei te dizer, velho Fez o Fendork? O cara viu que o detonante do Tomeu acabou de estar fugido Vamos levar a guerra terrestre, continue em frente Vai, vai, vai Atenção, atenção 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 Caralho, essa parte aqui é foda, velho Essa parte aqui é foda, velho Essa parte aqui tá foda, velho O Maikinho é? Tem a porra do Nucle na frente, ele não pegou, cara. Vai tomar no cu, véi. É pesado, pô. Meu time parece que é, sei lá, tá sem peça. Cara, o que é que me matou com tanta velocidade, véi? Que porra foi essa, cara? É que o universo te fuder agora. Cara, eu rodei em cima da porra do Nucle, cara. Em cima da merda do Nucle, cara. Continuem em frente. Vai, vai. Ok, cadê o deira? Vai. Eu me conto os inimigos da frente. Ataque com o fundo, vai, irmão. Continua, aquela nave pode decorar a qualquer um deles. Vez e sem, assuma o suporte. Eu me conto os inimigos da frente agora. Ele me conto os inimigos. Lançando o Nucle de Mises. Olha o bicho aqui, olha o pevo. Cuidado com os flancos. Excesso de dano. Atenção, atenção. O chat descobriu como essa coisa funciona, piloto. Oxi, agora fudeu, velho. O escorta eu não gostei não. Ô, 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 ô. Ô, Riffins. Ataque com o fundo, vai, vai. Continua, aquela nave pode decorar a qualquer um mesmo. Pé de seis, assuma o suporte. Atenção, tá ligando danos ao casco. É o que quatro, preciso de você na frente agora. Ele me conto, irmão. Caramba, você pega essa merda, velho. Não, Riffins. Se você, pô, quer fazer a parada, você abaixa o jogo e faz, pô. Não dá pra dizer o que eu tenho que fazer, não. Se fosse isso, você tava fazendo live, não eu, entendeu? Aí eu terei assim em você fazer a parada. Mas eu não pedi sua ajuda, não. O que já foi? O que é a minha arma aqui? O que é a minha arminha, caralho? Toma no cu. Foda-se, pode bater no casco. Aí, subiu. Subiu, caiu. Bicho. Preciso de amor. Que carinha. Já foi Aquilo ali foi de base, tá? Aquilo ali foi de base Calma Peste o negócio aqui Hum Calma Caralho, qual foi essa, velho? Eu vi o de onde eu vi Atenção, levando danos ao braço Estou na play, tá? Agora eu sou Agora eu sou o último, né, cachorra? Novos juízes prontos Tá, tá? Sai da frente, criatura do caralho Tá, fumaça é a peste Pegou, não é pra fuba Não é pra munheca, meu amigo Vai continuar, meu amor O que você quiser É só você falar ok Bota a moral pro homem aí Que porra Me dá sua HP aí Vai, o anão Filha da puta Agora eu tô embrasado nessa porra Respeite o homem, caralho Não quebra não, né? É foda o cara Queria ajudar Alguém pediu ajuda nessa porra Se foder, rapaz Temos que alcançar a nave Antes que ela decole Elivine aquele titã, piloto Anda, piloto Anda Só tem um piloto aqui Só tem um piloto aqui É uma injuriada Não, tô de boa Fica na sua Fica na sua Fica na sua Fica na cura aí, tá? Jogando videogame, meu amigo Pode voar Você pode fazer o caralho aí Voe Faça seu nome acontecer aí, vai Chore Peça perdão E fale Esse amizinho me perdoe Eu tô aqui sem querer Não, fácil não Eu aprendi Tranquilo Muito obrigado Filho da puta Foi a parte fácil Foi a parte fácil ou difícil? Como é que vai ser? Filho da puta Tô curtindo pra caralho Tô toelhinho Vamos logo com isso Para sairmos desse planeta É coisa boa Nossa Cara Que idone Caramba Porque o jogo é maneiro pra caralho Mexam-se Rápido Inimigos a caminho O jogo é gostoso É coisa boa É coisa boa É coisa boa É coisa boa Mas não é O jogo é simples Esse é o meu kit. Esse é o meu kit. Atenção. 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 Continua avançando. Atenção. Menino, eu estou só a merda. Atenção. Atenção. Menino, eu estou só a merda. Atenção. O que é necessário? Eu estou chegando lá, pegando essa bateria aqui. Atenção. 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 Deve dar danos ao caso. Não esperava. Caralho viado, ele quase me fode vei. Já explodi. Os camadas. Atenção. 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 Menino do céu O meu time O meu time, ele tá onde? Tô na play de a porra aqui Eu vou ser no céu mesmo Eu quero você voando Só pra levar fumo Pra se fuder Pegar o gaposo aqui, nem mozinho Pegar a garapa, né? Oh! Ele já foi Dali só Jesus agora A oficina, a oficina de Jesus vai levar ele Chega pra cá Chega pra cá Bicho, esse kit aqui é o melhor que tem É tipo um sniper Tipo um sniper Na minha mão Na minha mão, casa certinho Na minha mão, casa certinho Bora, filhão Dá-lhe Bora, temer Vamos aproximando-os ao Gracones Continuem Vamos aproximando-os ao Gracones, continue Ainda vai atirar Ainda vai atirar todo mundo aqui Vamos Ainda bem que a comanda Até é muito doido A brigada Deixando brinquedos Não É uma coisa que eu fico imaginando Pô, acha a matéria pra fazer robô Confrontando o titã miliciando Chefe, classe rampa Acha a matéria pra fazer robô, véi Chamaram o cora nosso Robô de garrafa pet Cacete, assado, você tá vivo, cara? A estrofa dele chegou Temos fogo dentro Vou preparando pra partir Fas de mão, 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 Fas de mão Fas de mão Fas de mão, Fas de mão É como lutar com você Até bem Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá O negócio bom pra você aqui O negócio bom pra você aqui Porra, é gameplay Opa, calma Os caras pesaram, tá? Se você ficasse Saísse da frente Ajudaria pra caralho É, meu amor Eu tenho que pegar a caposa Eu tenho que pegar o procedimento Isso aí, ó Ó a garapinha Ai, nem de garapa Tá, vamos derrubar essa ponta É, bom avião Como é que eu não Vamos Menino, que confusão do caralho Eu gostei desse jogo Que é uma confusão da porra, véi Nerf, ó Vasco, o Vasco tá ganhando Só o Nefau tem que tá bem, né Aqui é o comandante Brink Temos que recuperar a arca A IMC vai levá-la para a arma quântica A porta da Dracone Naves, velocidade de emergência É agora ou nunca A IMC vai levá-la A IMC vai levá-la Entendido Seis quatro no caminho Olá, vamos nós Aqui é o capitão B.A. do Brackham Tiremos fornecer uma plataforma de apoio Esquadrão inimigo abistado Preparar artes Surpreendemos eles Fogo nele Fox 2, Fox 2 Vícil fora de curso Uh, só pra testar Só pra colar Queria ver só o que aconteceria Agora posso agradecer o menino que salvou Agora posso agradecer o menino que salvou?